E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. Maluco, a lei de Mi é feia, hein? Eu precisava de mods pra deixar esses personagens mais bonitos. Bom, vamos lá. O Wangai e seu exército de elite veio nos atacar. É perigoso lutar com ele, mas a gente tem que lutar. É um perigo, é um perigo. Mas a gente tem que lutar com ele. Vamos ver pra onde ele vai aqui. Pra onde vão as unidades dele. Como que ele vai fazer aqui pra nos atacar. Vou ficar dando tiros neles. Nossa, pegou certinho. Nossa, a pedrada pegou na mulher. Ela vai fugir. A mulher fugiu. A pedrada pegou direto na mulher aqui, cara. Vou tentar destruir esses protetores do céu aqui. Ou eu vou mirar bem aqui? Acho que mirar bem aqui é melhor. Vamos lá. Vamos se aproximar aqui com os cavalinhos. Vamos ver o dano. Boa, tá pegando certinho. Não vou duelar. O Wangai é muito forte. Mesmo que eu tenha aquela passiva de destacar e conseguir segurar o cara. O cara é simplesmente mais forte do que eu. Vamos mirar com as catapultas nos arqueiros deles. Vamos ter que trocar tiros aqui. Será que esses arqueiros aqui vão matar alguém? Munição explosiva. Vem pra cá. Vem pra cá pra trás. Vocês não vão matar ninguém aqui, mano. Vou atacar aquela cavalaria ali. Aqui desse lado tá sob controle. Vamos ir pra cá, cavalaria. Vou tentar atirar lá atrás. Tomara que os caras não se escondam mais na... Nasce urdina aqui. Corre com os arqueiros. Rufa aqui. Vira todo mundo no Wangai. É o jeito. Formação aqui. Passa por aqui. Se a gente não matar o Wangai, a gente tá ferrado. O Wangai vai morrer. Ele não vai aguentar. Mesmo ele sendo, tipo, muito forte, ele vai apanhar e vai morrer. Já trigou a passiva dele. Já trigou a passiva dele de menos vida. Ele vai fugir. Aê, tá fugindo já. Já tá fugindo já, o trouxa. Caiu até do cavalo. Ataca aqui. Vamos vir pra cá com esses espadachins aqui. Eu acho que dá pra fazer uma estratégia maneira aqui. Caramba, meu... O gordinho caiu também do cavalo aqui. A Lady Mi também. Nossa, todo mundo caiu do cavalo. Impressão minha. Todo mundo caiu do cavalo. Vamos vir pra cá. Nossa, a cavalaria passou aqui. Aí tá de sacanagem, né? Vamos vir atrás desse maluco aqui com a Lady Mi. Enquanto esse cara e esse outro tankão aqui. Tão matando os caras aqui, mano. Boa, derrubamos o general inimigo. Acabou. Acabou aqui. Não tem mais o que fazer. Os arqueiros, os trabucos, estão tudo atirando nos caras que estão morrendo ali. Cavalaria segurando aqui. Nossa, a cavalaria segurou o máximo possível os inimigos. Foi tipo... Cavalaria MVP. Mata esses protetores do céu. Eu vou morrer rápido agora. Agora que não tem mais como se defender. Caramba, ganhamos. Acabamos com o Huangai, maluco. Todo mundo quer o do cavalo. Mas a gente ganhou. Fome! Pena que eu não pude derrotar os meus inimigos, né? Pra capturar. Vamos voltar pra cá. Pra encher a vida. Beleza. A gente tá tipo um, dois assentamentos de tomar a capital dos caras. Não vai ser tão difícil assim quanto eu pensava. Não tem mais dinheiro. Vamos passar o turno. Zhang Yan foi destruído. É. Mereceu, né? Salpi, sabotou a Lei de Mi. É foda, mano. Eu tinha me esquecido como é estar em guerra com o Sal Sal, né? O cara sabota você total. Vamos vir pra cá. Esse cara vai fazer alguma coisa ou vai ficar só zanzando por aqui? Esses caras são meio loucos, né? O que esse cara tá fazendo aqui, mano? O que ele inventou de vir aqui no meu território? Já dá uma surra logo aqui. Esses caras são meio malucos, cara. O que esse cara tá fazendo aqui? Eu não vou matar esse cara. Eu vou libertar. Porque eu quero capturar vocês. Deixa eu ver... Essa armadura que eu peguei, eu vou colocar no... No parceiro aqui do Guan Yu aqui. Agora sim, mano. Olha só, extinto. Esse cara é... Esse cara é o matador agora. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Eu não tenho arma de cerco com esse exército aqui. Portanto, brigar com esse cara aqui vai ser meio difícil. Deixa eu pensar aqui. Caramba, agora que eu tô vendo. Será que eu tanko uma batalha com esse exército aqui? Renegados do Império Han. Ah, tem uns carinha renegado aqui. Que loucura. Uns aleatórios aqui. Vamos recrutar o cara que a gente tinha colocado no nosso exército. Vamos lá. Só que eu vou ter que mandar embora umas unidades, né? Queria ter um botão pra poder mandar embora de uma vez toda a comitiva do cara. Mas o jogo não deixa você fazer isso. Vamos lá. Recrutar. Dois trabucos. E o resto de atiradores de I. Pronto. Aqui. Recruta aqui lanceiros. Ah lá, o cara tá feliz em estar com a gente. Ok. Coloca aqui um arco. Pronto. Esse maluco é forte, hein? Por algum motivo ele tem um semblante de ser forte pra cacete. Vou destruir o cima aí. Com esse exército fraco aqui eu vou quebrar ele. Correu, filha da... Ih, vou te matar. Correu. Morreu, doido. Olha. Eu acho que Didi é melhor. Vamos lá. Aniquilamos o exército dele. Pronto, não temos mais o cima aí enchendo o nosso saco. Agora a gente pode voltar pra cá. E pode fazer... Preparar um ataque à passagem de Hulau. Aí sim, maluco. Passagem de Hulau foi onde o Lobu enfrentou os caras, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vem aqui. Vamos trocar essa milícia de arqueiro. Por arqueiro G.I. Que seria arqueiros da facção, né? Vamos ver se dá pra conseguir uma grana. Hum... Criar vassalo. Tem um maluco escondido pelo mapa aí. Ele quer autonomia? Ele quer que eu pague o dinheiro pra ele? Tá bom. Passa a lei mais uma. Fazer paz com o Liu Kong. Pronto. Pronto. Meus vassalos... Meus vassalos são... São todos parceiros agora. Todos parceiros. Eu salvei eles da morte. Ah, ele tá bem aqui, ó. Não, esse aqui é outro cara. Cadê o cara que eu vassalei? Ansui tá lá em cima. Hum... Onde é que tá esse cara que eu vassalei? Que eu não tô ligado. Estranho. Tá bom. Vamos mandar o nosso aliado. O Yuan Shao. Que é burro. Yuan Shao não é muito inteligente, não. Devia tá tomando as terras. Tá aqui de cima aí, Yuan Shao. O que que você tá fazendo isso? Ah, Gong Du. Você devia tá tomando terras. Daqui, né? Vamos mandar ele atacar aqui. Ele tá fraco, no caso, né? Deixa eu ver. Han Sui. Se for atacar... Tem que começar a tomar lugar pequeno. Aleatório aqui. Tem que tomar esse lugar aqui. Que bugado. Ué, não tem como selecionar algo, não? Parece que o meu vassalo não tá em guerra, né? Com esse cara. Parece que o meu vassalo não tá... Não tem problema, não. Ordenei do jeito que eu tinha que coordenar. Posso subir com esse cara. Posso descer. Vamos vir aqui. Descer eu acho que é melhor. A gente pega esse maluco no próximo turno aqui. Vamos acabar com esses malucos aqui tudo. Não vai ter mais inimigo enchendo nosso saco aqui. Vamos fazer uma atitude de defesa aqui. Acampamento. Que os caras vão ter que atacar a gente. Mais dinheiro. Deixa eu ver se tem como fazer dinheiro aqui de graça. Tem. Administração Han. Administração Han. Agora o dinheiro vai voar. Dinheiro e comida vai, ó. Decolar aqui. Vamos lá. Caramba, mano. Tomaram o exército do meu lado aqui. Tá bom. Tomaram a cidadezinha. Passaram o que é auxílio. Zhang Meng? Quem é esse cara? Eu vou aceitar. Cercos e bloqueios. Pilharam. Eles pilharam o meu povoado, cara. Eles não destruíram. Olha isso. Eles não tomaram o povoado. Ok. Vamos começar destruindo o Huangai. Depois a Sun Ren. Pronto. Eu acho que não dá pra capturar o Huangai, né? Né? Vamos só acabar com eles aqui. Infelizmente não vou conseguir capturar. Bando de bandido, saqueador. Ah, esse cara não deu. O Huangai vai fugir. Eu vou liberar, vai. Eu realmente quero capturar os vivos. Eu tô sentindo que essa campanha vai ser longa. Então ficar matando os inimigos não é uma coisa boa. Uma coisa péssima, aliás. Eu já tô em falta de personagens muito foda, né? Ó, o sal, o sal tá bem aqui. Se eu atacar aqui, eu pego ele de... Eu pego ele de... Eu pego ele de... De lateral ali. Ó, esse cara aqui. Vitória acirrada? Acho que não, hein? Acho que não é acirrada, não. Nossa, uma floresta densa. Não vai ser uma boa batalha de lutar, não. Vai ser uma batalha bem ruim. Vamos delegar. Na real, vamos lutar, vai. A gente tem que lutar. Vamos salvar. Eu tenho que lutar pra ter garantia de derrubar esse cara aqui e esse cara aqui. Vamos lá. Caramba. Eu tenho que dizer uma coisa. Eu nunca vi esse mapa. Olha isso. A gente tá no pé da montanha, cara. A gente tá no pé da montanha, doido. Caramba. Eu nunca tinha visto esse mapa aqui. É muito ruim de montar... Olha isso aqui. É muito ruim de montar um exército aqui no pé da montanha. Acho que desse lado aqui é melhor, não é? Nossa, é muito ruim, cara. Olha isso, cara. O inimigo vai começar ali embaixo. Eu vou começar aqui. Eu nunca vi esse mapa do pé da montanha. Vamos lá. Tem vocês aqui. Não tem muito o que fazer, cara. Arqueiros aqui. Nossa, tudo torto, velho. Complicado, né? Nossa, não dá pra mexer. Vai usar arqueiro na frente. Tem esses caras aqui. Vamos colocar isso aqui. Pra gente poder... Só a torre, sei lá. Pra gente poder fazer alguma coisa. Muito foda, cara. Como é que eu vou andar com esses caras aqui? Vamos botar os lanceiros aqui. Você. O jogo me ferrou agora com esse mapa aqui. Não gostei não, mano. Olha isso. Caramba. Tá bom, anda tudo junto então. Anda tudo junto então. Não tô nem aí. É isso, tá ligado? Anda tudo junto e... Sei lá, mano. Vamos lá. Eu acho que a melhor coisa é vir pra cá, né? Se a gente ficar ali, a gente tá ferrado. Negócio maluco, cara. Pior posicionamento que eu já vi no meio da montanha. Esse é o pior posicionamento de todos. Caramba, Total War Three Kingdoms. É a primeira vez que eu jogo nesse mapa aqui. Eu podia ficar aqui em cima da montanha, né? Mas esse posicionamento é horrível. Horroroso. Tem uma torre ali. O inimigo não vai vir pra cima. Eu acho que ele não vai vir pra cima. Eu tenho essa ideia. Ele vai ficar todo torto em algum lugar. Me esperando. E não vai me atacar. Vamos se aproximar aqui. Firmar a posição. Talvez botar uns caras pra duelar. Será? Vamos vir com esses dois caras aqui. Botar pra duelar. Talvez seja uma boa ideia. Vamos pegar os malucos aqui. Vamos pegar os malucos aqui. Sim, Boeiras. 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 Se eu encontrar alguém, vai ter duelo, né? Vamos pra cima de onde estão as defesas deles Que provavelmente vai ter um duelo pra fazer Opa Aceitei Cadê o outro generalzinho? Aceita também Boa, dois duelos Ei, me derrubou, desgraça Eu não queria aceitar duelo com o Kai Wang não, mas... Tá bom Tá bom, Kai Wang Vai ser eu e você, então Bom, ele não vai vir pra cima Já percebi Então vamos ir para cá Vai ter batalha no meio da floresta, galera Vamos deixar os caras se batendo aqui Estamos ganhando os dois duelos No que a gente derrotar os dois caras As comitivas vão ficar enfraquecidas Enquanto isso, o exército vai chegando aqui devagar Vamos ver aqui Esse cara parece que tá ganhando Ó Machadada na fússia, cara Que violência Hum, matou Matou Nossa senhora Caramba Melhor investimento Melhor investimento foi essa DLC do sangue Gostei de ter comprado Ah, pra quem não joga Total War Não vem com sangue, né A gente tem que ficar comprando DLC Eles fazem isso Pro jogo poder vender Pra um público grande, né Senão eles iam ter que aumentar A classificação indicativa, né Vamos duelar com outro maluco ali Estamos ganhando tudo, mano Já já não vai ter mais general Pra lutar nos exércitos aqui Ó, o cara me derrubou do cavalo Ah, eu derrubei ele Caralho, dois duelos seguidos, mano Como é que o inimigo pode ser tão estúpido De fazer dois duelos seguidos E morrer ainda Vamos devagar aqui Vamos ganhar esse duelo aqui Nossa, mano Que demora Porque o cara não tem uma arma boa Aí ele depende da passiva dele Pra ganhar Mata, cara Ah, matou Os pedacinhos do corpo do maluco Tudo bugado Vamos correr Que os caras estão dispostos aqui O Will Antônio tem essa passiva roubada aqui Que dá moral Bônus de dano Beleza, tá tudo bem aqui Vamos capturar esse negócio aqui O cara bate na árvore enquanto anda, mano Isso é ridículo Toma, porrada Você vai morrer, doido Machadada vai acabar contigo Morreu Ah, quebrou o pescoço dele Ok Ah lá Ué, o Will Antônio entrou em frenesi Por quê? Parente falecido Caramba Tinha alguém do outro lado Que era parente do Will Antônio Maluco Alguém que morreu aqui No duelo Era parente dele Será que isso vai ter Problema na nossa facção? Caramba Eu não tinha ideia, mano Aparentemente o Will Antônio Tinha um parente Que morreu aqui Vamos se aproximar Com o exército aqui Matar todo mundo aqui Na briga de cavalo Vai sobrar muito inimigo, não Eu nem sabia que isso era possível O cara perdeu um parente Que tá lutando do outro lado Entrar em frenesi E atacar o exército do par Do parente que Que ele perdeu Ao invés de atacar os próprios aliados Não sabia disso, não Beleza, flechitas de fuego Corre pra cá Eu vou acabar perdendo Minha cavalaria Ela vai ficar presa E eu vou Vou mirar nesse bolo aqui De inimigo aqui Melhor coisa que eu faço Fica reto aqui A floresta inteira Vai pegar fogo Eu odeio batalha na floresta Por um motivo, galera Vocês vão ver Vocês vão ver Por que eu odeio Batalha na floresta Negócio pegando fogo Cara É uma das piores coisas que tem Parece que tá funcionando aqui Acabamos com os caras aqui Aqui não tem muito o que fazer, né Tem você Ataca os caras aqui Aí Aí, vamos lá Cercados Caramba Foi uma bela de uma batalha Não foi? Embora essas florestas Fiquem atrapalhando a gente Agora eu entendo Por que que Por que que os caras Cortam A floresta amazônica, né Olha essa porra aqui, velho Como é que vive num lugar desse? Não entra nem sol A gente curesce cedo Ok Ainda ficaram os gatos pingados Espalhado por aí, cara Negócio impressionante, cara Vamos correr pra cá Senão os caras vão acabar caindo o cavalo aqui Ah, um já caiu do cavalo Aí é foda Um já caiu do cavalo Vamos matar esses caras aqui Vamos auxiliar o general aqui Melhor coisa que a gente faz GG, ganhamos Vamos matar esses guardas Ai, acabou Cara, que batalha fudida, mano Muito ruim de lutar aqui nesses Nessa floresta aqui, cara E esse mapa zoou, gente Os três morreram Se ferraram, maluco Pra aprender a não desrespeitar os outros Aparentemente o cara era Era de fato Parente do Yuantan Tá, vamos lá Sal, sal Eu devo atacá-lo direto Ou atacar a fazenda Se eu atacar a fazenda Eu pego ele Não pego Vamos lá Derrota acirrada Vitória incontestável Vamos destruir a fazenda Ocupa Beleza, ele correu Ignora conselho Caguei Vamos lá Não dá pra atacar ele de novo É óbvio Né Deixa eu pegar isso aqui Permite que a gente dê Embora a escada Mais fácil Eu não posso atacá-lo Mas ele tá acabado Sal, sal já era Sal, sal não tem mais condições De fazer nada Contra a gente aqui Ele vai ficar zanzando Pelo mapa Como ele sempre faz Com Quando a IA tá fraca Ela fica zanzando Pelo mapa E não consegue atacar Ninguém Beleza Destrói esse maluco Aqui Olha cara Eu não vou te matar não Eu vou tentar ser Bacana Com o pessoal Do sul Porque eu vou precisar Deles mais tarde Se a gente tiver que lutar Contra o Meiru Vamos lá Vitória incontestável GG É tudo nosso É tudo nosso Templo Confuciano Maluco Ai Tô rico aqui Deixa eu ver Umas paradas aqui Que eu posso fazer Arqueiro de I Arqueiro de I Atiradores de I Ok Milícia de Arqueiros Não Arqueiros de I Já tá na hora De trocar Pros Arqueiros de I Pra matar bastante É isso que vai fazer A gente ficar forte Cavalaria não tem Cavalaria boa Acho que eu vou pegar Milícia de Sabre Pra gente ter uma Um reforço Na lateral Do exército Aqui Talvez eu não use Mais milícia De espada não Espadachins Não vão servir Pra nada Mano Vamos usar Só lanceiro Caguei Eu tenho cavalaria Pra que eu preciso De espadachim Eu já tenho Unidades Que vão Destruir o E meu inimigo Aham Melhor aqui Sobrou pouca grana Aqui Melhor aqui Aqui Melhor aqui São os prédios Da administração Do Império Han Vamos lá Corte Zhang Hong Aham Vou colocar você Pra administrar Um lugar Aham Esse lugar aqui Tem um porto Ótimo E vou ter que Recrutar gente Pra facção Ainda bem que Eu não tô matando Os personagens Lendários Uma hora Eu vou precisar Deles Meus filhos Como é que eles Estão Sete anos Oito Já já Os herdeiros Vão ter Idade Pra lutar Quando eu digo Já já Não é já 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 Tá ligado É Eles vão ter Idade Logo 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 A gente vai ter Uns filhos Lutando Do nosso lado Deixa eu ver Um negócio aqui Caramba Não tem como Atacar Sacanagem Bom Vamos só Passar o turno Então Sal Sal Vai tentar Desesperadamente Atacar o meu exército Ele sempre faz isso Destruímos os saqueadores Ou não fomos nós Ok Meus vassalos Estão fazendo paz Por aí Bom pra eles Vamos lá Sal Sal Não andou Ele não andou Ele não andou Porque ele tá Ele Olha lá Ele deu fortificar Filho da mãe Cara Olha isso Olha isso Galera Olha isso Isso é um bug Isso é um bug Não é Caramba Mano Que Que horrível Isso é alguma espécie De bug Não é possível Caramba Caramba Mano Sal Sal Foi pra um lugar Que não tem como atacar Ele Escrotão Filho da mãe Cara O cara se aproveitou De um bug no jogo Eu não queria perder soldado Vamos lá Eu acho que não vou perder ninguém Beleza Não perdi ninguém O pessoal matou pra caramba Depois que o Sanse Morreu Esse reino Nunca mais foi o mesmo Esse reino do sul Ele só apanhou Deixa eu ver se vai ter revolta aqui Aqui vai ter revolta Vou botar Vou botar uns caras Pra fazer as coisas Deixa eu isentar Pronto Isentei de impor Vou deixar revoltar Vai Revolta aí à vontade Faz o que quiser aí Eu não tô nem aí Por que que eu não posso Atacar esse cara Posso voltar pra cá Mas pra atacar o cara Eu teria que dar É muito estranho Cara Deu um problema Aqui no No autopath Do jogo Que eu simplesmente Não consigo atacar o maluco Vamos lá Passagem de Bilal Quer dizer Hulal Vitória acirrada Olha Vamos fazer Uma Um cerco Próximo turno A gente destrói Essas batalhas De passagem Elas são interessantes Mas elas testam a gente Elas obrigam a gente A A Testar Nossa capacidade Aqui nesse Extremo Norte Aqui Norteste Da China Eu preciso cuidar Pra não revoltar Vamos só passar o turno Ou será que eu tento Dar terras Pro Gong Do Será que eu consigo Acho que não vale a pena Dar terra pra ninguém Não Sinceramente Vamos só passar o turno Não tem mais quem se mexa Não Dois exércitos Aqui mano Recua Matang Matang convidou o reino de Wei Pra fazer coalizão É bem a cara dele Né Tá perdendo Uma revolta aqui Em Langia Era meio óbvio Que ia ter revolta Era questão de tempo E outra revolta Aqui Em Dunyang Em Dunyang Também não tinha O que fazer não Emboscada Do velho Falhou aqui Já já lá O que foi Que tentou fazer Aqui Ah ele tá longe De mim Tipo O cara tentou Emboscar alguém Mas eu tô longe Ele se fodeu Vamos lá Equipar uma Glaive Fodona Aqui Pronto Esse cara É um destruidor Destruidor de bundas Esse maluco aqui Será que vale a pena Lutar com ele Agora não Tanto o Wangai Quanto a Sandren São um problema grande Vamos lá Derrota corajosa Como assim Derrota corajosa Em jogo O jogo não aprende Não cara O jogo não aprende A me respeitar Não O jogo me trata Como um derrotado Vamos lá Aê Vamos lá O que será Que o jogo Nunca compreende Que quem tem Os trabucos Domina a China Ah Vamos atirar aqui E aqui Se a gente matar Essa unidade aqui A gente não vai ter Mais problema Nossa Ah Agora que eu me liguei Né O O Salsal Ele tinha um exército Do norte Não tinha Se eu não me engano Era por isso Que ele era tão poderoso Será que a Lady Mi Consegue derrotar esses caras Puts Destruí a barricada Aqui Não quer duelar Acho que a Lady Mi Não consegue duelar não Ela é tão poderosa Que ninguém duela com ela Ninguém vai querer duelar Com a Lady Mi Ela tem 30 e pouco de dano Cara Ela é muito forte Os caras não duelam com ela não Beleza Já estamos botando Os caras pra fugir aqui Os defensores da terra São muito pequenininhos Pra gente acertar eles Com Com as unidades aqui Cavalaria toda Indo pra um lado só Vem pra cá Com a cavalaria inteira Indo pra um lado só A melhor coisa que eu posso fazer É Proteger esse lado aqui Que ela tá vindo Continuar mirando aqui Ainda não coloquei Ninguém pra correr Não Não vou duelar com o Huangai não O maluco O cara é muito ignorante O cara vai me destroçar Vamos tentar pegar esses malucos aqui Numa briga de cavalo aqui Vamos mandar o nosso cara Vamos mandar o nosso cara aqui Os caras não fogem Mano Vamos botar pra tretar aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Vem pra cá Boa Botão pra correr aqui Daqui a pouco o Huangai vai vir aqui Mas ele Não sei se ele ganha da gente não Enquanto os caras estão vindo aqui A gente enche de tiro Vamos vir pra cá Acho que não tem porque Perseguir arqueiros Vamos matar o Huangai Com a cavalaria Não vai tancar a cavalaria não Tá caindo flash explosiva aqui Mira nesses caras aqui Jogar os traps na gente Esse cara vai morrer Ele é rival da gente Mas ele vai morrer Ele não vai aguentar Vamos sair daqui Caramba Beleza Huangai não fugiu Mas a gente quase matou ele A gente foi cercado Por uma infantaria A besta aqui É melhor sair Pra não se ferrar Vai embora vocês Deixa eu ver aqui Ataca aqui Caramba mano Deu super certo Essa batalha aqui Não deu? Ataca aqui Caramba Que batalha boa Bom vim aqui A estratégia Deu ultra certo Aqui maluco Ó o Huangai Maluco Eu vou matar esse cara O cara veio pra cima O cara é louco Beleza Botamos inimigo pra fugir aqui Vamos chargear esses caras aqui Vamos chargear aqui Charge aqui Essa guarda do tigre É tão forte que Parece que eles são Exército do norte Cara Mas não são Boa Boa Derrubamos o Huangai Caramba cara Cara Maluco Pesado Demorou pra morrer Lady Mica Ao do cavalo Esse aqui Tá correndo Vamos matar Seja lá o que for Que tiver aqui Enchendo o saco Aqui Esse cara aqui Não tá correndo não? Esse cara aqui Vai cair Vamos derrubar ele Vamos derrubar esse cara aqui Se eu puder capturar ele Se eu puder capturar ele Se eu conseguir capturar o Zou Yu Usar o Zou Yu Será que eu consigo, mano? Vai Lady Mii Derruba Nossa senhora Só porrada Só machadada na cara Vai cair no chão Baga GG 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 maluco Caramba Não capturamos ninguém Droga Droga Queria ter capturado pelo menos um inimigo Vamos preparar pra emboscar aqui Prepara pra emboscar o nosso inimigo Vamos vir aqui Vamos vir aqui Eu poderia tomar essa região aqui Ou vir direto aqui na fazenda Tem como vir direto pra cá? Nossa, é uma volta do caramba, né? Vamos vir pra cá Eu tô diretão, né? Diretão, ruxadão Sem dormir Bagulha sem dormir Vamos lá Acho que eu vou ruxar mais Pronto Vai levar uns dois turnos pra chegar aqui Pro território desse merda aqui Luzi Não dá pra deixar os inimigos terem territórios E ficarem nos atacando Isso vai criar um monte de aberturas pra eles poderem se reerguer Sal, sal Será que ele Eu vou vir pra cá Pra meio que tentar Prejudicar o sal, sal Eu acho que ele não vai Ele não vai conseguir Ir pra lugar nenhum ali Vitória acirrada Vamos tomar a passagem, vai Delega Beleza Beleza No que estamos a passagem de Hulau Olha a nossa guarnição Como é que é muito mais poderosa Que a guarnição do sal, sal Impressionante, né? A capital dele tá ali Eu acho que os nossos aliados Tecnicamente conseguem Ferrar com o sal, sal Mas Só no próximo vídeo Nesse episódio A gente não vai conseguir Tomar A capital do Sanse Do falecido Sanse Ainda Só no próximo episódio, galera Fui